E aí mitos que acompanha o canal aqui é o Mark no vídeo de hoje eu quero dar uma dica para vocês de personalização seria isso como que a gente identifica pastas né se você tiver um grupo de pastas isso aqui é mais eficaz quando você tem muitas pastas com muitos arquivos e você fica com dificuldade de encontrar muitas vezes por aqui aí tem que você pode digitar o nome aqui da pasta em si ou algo assim e eu acredito que a melhor coisa para você encontrar algo que você está procurando é algo visual então vocês podem ver que eu tenho uma lista aqui com cinco pastas né cinco pastas todas iguais só muda aqui a ordem delas o número né aí digamos que essa aqui a minha pasta um seria uma pasta de música essa questão exemplo tá vocês podem ter quantas qual o tipo de pasta for essa aqui é música essa aqui digamos que é filmes essa aqui é jogos né e sei lá esse aqui é um aulas esse último aqui tutoriais alguma coisa assim beleza aí eu quero identificar por exemplo essa aqui eu quero que essa aqui seja a pasta de música então eu posso trocar o ícone dela para algo que eu vou associar quando você muda aqui conforme você vai usando com um tempo você já começa a associar essa cor e você bate o olho você já acha fácil a pasta isso eu percebi quando eu fiz essa organização então você selecionou a 1 a 1 é música você vai apertar com o botão direito do mouse vai abrir aqui essa tabela essa janelinha onde tem todas essas opções você vai na última opção que tá aqui embaixo propriedades é um clique em propriedades ele vai abrir essa outra janela com as propriedades dos arquivos aí você vai aqui nessa opção personalizado tá vendo eu tava no geral né tava no geral eu fui aqui em personalizado agora que você foi aqui você vai escolher a solução alterar ícone ícones de pasta dá um clique alterar ícone ele vai aparecer diversas figurinhas que você pode usar você pode até conseguir mais por isso que você tem a opção procurar aqui mas aqui já basta as que tem aqui e aí no caso eu disse para vocês que essa aqui é a pasta música eu vou procurar alguma coisa que tem a ver com música deixa eu ver e é por enquanto não ó esse aqui é legal tem um mundinho com uma notinha musical deixa eu ver se tem mais alguma porque geralmente tem mais tem mais símbolos que tem ó esse aqui ó tem um cdzinho com a música também gostei desse aqui ó eu vou colocar esse aqui com mais ea musiquinha aqui pode ser playlists o que for isso aqui beleza agora você vai dar um ok aí se você quiser já visualizar se dá um aplicar aqui e ela já mudou para você ver se você gostou vai ser antes de você dar ok porque o aplicar é isso ele aplica para você ver se você quer aquela configuração se você não quiser se clique em cancelar ele não salva e ok salva salvei pronto agora eu já sei isso aqui essa pasta que virou um cdzinho fica fácil de achar que é a música a essa que eu falei pra vocês que seria é filmes né alguma coisa assim então eu vou lá propriedades vou lá em personalizado novamente alterar com ícone e vou escolher alguma coisa que tem a ver com isso podemos for filmes chover alguma coisa que tem a ver com filme uma telinha pode pode ser uma telinha pode ser alguma coisa assim a esse aqui o projetor zinho como se fosse né passando ali também pode ser tem muita coisa que pode ser câmera ver se tem algum tipo de camerinha mais a ver olha tinha uma caixinha de som também para colocar a música que legal tem muito ícone bacana aqui que vocês podem usar é da melhor forma possível eu vou escolher esse aqui mesmo só para demonstração do ok olha já ficou até linha aqui do aplicar para a gente ver olha só já diferenciou ali do outro é interessante você não colocar coisas que elas são usam muito na mesma cor tá tenta diferenciar por exemplo esse aqui tenta colocar o vermelho vou te colocar um aqui só só de exemplo mesmo esse aqui ó não aplicar ó para dar essa diferenciada a monstra aí se dá um ok e pronto já acha bem bateu o olho você já consegue aqui a música você não precisa nem ler o que tá aqui do lado isso aqui agiliza e muito beleza então é uma dica simplesinha mas que para mim também fez diferença então pode ser que faça para vocês também então agradeço a companhia atenção de todos espero que tenha ajudado e nos vemos na próxima adiós